Quando o país exporta mais do que importa, a balança comercial tem um superávit e fica favorável à economia. Isso porque atrai moeda estrangeira e ajuda na geração de empregos. Foi isso que aconteceu no mês de agosto, quando os números da balança atingiram o melhor resultado em 28 anos, desde o início da série histórica em 1989. As exportações superaram as importações e a balança comercial brasileira registrou um superávit recorde de mais de 32 bilhões de dólares nos primeiros oito meses desse ano. A expectativa é que esse valor chegue a 50 bilhões no final de 2016. Produtos como açúcar e veículos foram os que mais contribuíram para o resultado positivo, encarado com otimismo pelo governo. O saldo comercial ajuda nas contas externas e também esperamos que as importações sejam o primeiro sinal de uma melhora da atividade econômica.